Pois é, os carnavais, quando estava bastante calor e o pessoal já um pouco cansado, a gente cantava essa seleção de marchinha, bandeira branca. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade, dor, de amor, de amor, saudade, dor que dói demais, vem meu amor. Bandeira branca, eu peço paz, bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu quero paz, saudade, dor, de amor, saudade, dor que dói demais, vem meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Saudade daqueles tempos, dos amores, das namoradas do portão, né, é isso aí. Quantas caminhadas, quanto tempo se passou, bandeira branca, amor. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto